Música Vamos começar o programa de hoje mostrando um casal de Maringá que mantém há pelo menos 10 anos uma cobra piton de estimação. O animal é criado dentro de casa, como se fosse da família. E você, teria coragem de ter um bicho desses aí? Veja essa história na reportagem de Evandro Mandadori e Emerson Carvalho. A imagem é de uma família feliz em um dia de comemoração, pais, filhos e netos. Até aí tudo normal, mas se você observar bem, vai ver uma diferença. Essa que está esticada aí é a ágata, uma cobra piton albina, animal doméstico da família. Ela pesa mais de 30 quilos e mede 4 metros e meio. Diferente, né? O Luiz e a Lúcia, que são os donos da ágata, nos contam que há pelo menos 10 anos cuidam do réptil. E hoje, ela é a dona da casa. Eu tinha muito medo, como todo mundo tem medo, né cara? E depois você vai descobrindo o serzinho que é, entendeu? Olha aí agora o que acontece. Não é verdade? E a natureza interagindo com a gente. Hoje ela faz parte da família. É... Desde quando veio, né bem? É... Muito medo. Geralmente é isso que as pessoas sentem ao chegar perto da ágata. Também não é pra menos. Mas a cobra é bastante dócil e o casal garante que não há o que temer. Os próprios netos se divertem com o animal. Ela fica em casa. Ela está aqui hoje porque tratamos de fazer essa filmagem e tal, entendeu? Mas aqui não é o local dela, não. Tem muita gente que tem preconceito, né? Mas olha só que animal. Não precisa ter preconceito, não precisa ter medo. E quando encontrar um animalzinho andando na natureza, não mate o bichinho. Não mate, não mate o bichinho. É verdade? Você aprende... Só ensinou a gente esse animal. Confiando no casal, eu controlei o medo. E aos poucos fui dando uma chance à ágata. Não se engane. O sorriso é de preocupação. Ô, ágata, você está gordinha, viu? Aos poucos, a ágata me convenceu que não havia perigo. Alguns minutos se passaram e aí veio a certeza de que ela faz amizade rápido. Eu falo assim que ela é um ser especial na nossa vida. E ela tem uma energia muito boa. Ela... O que eu posso falar da ágata? Quando você pega ela, que você solta ela, você sente que você está leve de espírito. Ela sugou toda aquela energia ruim que tem em você. Ela suga... Parece que ela suga tudo. E gozado é o seguinte, que depois você solta ela, ela dá aquela bocejada grande aqui. Para jogar essa energia ruim para a natureza. Nós somos meio místicos, né, Lúcia? Sim. O valor gasto com o réptil é pequeno. Com 30 reais, os donos alimentam ela por dois meses. Nem na hora de fazer as caquinhas ela dá trabalho. A ágata só faz o número 2, uma vez a cada dois meses. Algumas curiosidades sobre a ágata. Atualmente ela tem 12 anos. É uma jovem adulta. A expectativa de vida dela é dos 27 aos 30 anos. Já sobre alimentação, atualmente ela está fazendo regime. Ela come só uma lebre a cada 60 dias. Teve uma fase que a gente dava muita comida para ela. Ela estava gorda, pesada. Aí tivemos que readaptar a alimentação dela, tá? Ela come lebrão, aqui os lebrão. Antigamente a gente dava, a cada 60 dias, dava três coelhos. Agora a cada 60 dias dá só um coelho. Ela estava muito pesada e a gente percebeu que a gente ia perder ela. Nós viemos conhecer o habitat da ágata. Há pelo menos 10 anos ela fica dentro dessa casinha aqui. Por gostar muito de tomar água e também se refrescar sempre, foi colocada essa bacia aqui com bastante água para poder ela fazer todas as necessidades quando tiver vontade. Ao lado, uma companhia já diferente. É o Baruc, que fica aqui sempre fazendo companhia para ela. E o mais interessante é que os dois se dão bem. Nenhum acidente foi registrado. Mesmo com a proximidade, ó. Desse cachorrão, bem grande, e da cobra, que pesa mais de 35 quilos. Ela tem alguns hábitos, como qualquer tipo de animal. Gosta de dormir tal hora, gosta de comer tal hora. Ela gosta de... que o pessoal acorda ela cedo, né amor? Ela reclama, ela... Ela é bufa. Ela é bufa, ela fala, deixa eu quieta, mãe. Aí ela acorda assim, tipo, meio dia, meio dia e meio, uma hora, e é a hora que ela desce do terrário e vai tomar água, tomar um banho. Porque a casinha dela tem dois andares. Aí, embaixo fica a água e em cima é onde ela dorme. E tem sido assim. Com um animal exótico no lar, o casal mostra que é possível viver respeitando a natureza. Comparado a um cachorro, a um gato, dá mais trabalho? Não, não. Se soltar ela dentro de casa, dá muito mais trabalho. Você tem que estar o tempo todo vigiando ela. E socorrer as coisas. E socorrer as coisas, porque ela derruba tudo. Ela passa por trás do guarda-roupa, por exemplo, e não cabe ela. Aí ela dá aquela bufada assim, o guarda-roupa sai do lugar. Ela tem muita força, esse animal. É membro da família. É membro da família. Olha aqui, que linda. Viu? Ela segura. Olha aqui, ó. Ela segura. Ela não aperta, né? Diferente de outras cobras. Ela está só... Ela está apoiando. Tipo assim, pai, me solta, pai. Está na hora, né? Olha, cada um tem um bicho de estimação que gosta na sua casa. A gente prefere cachorrinho, né, Rosi? Pois é. Nós temos dois cachorrinhos pintes. O Nino e o Lineu. Cobra, Deus me livre. Não, estamos fora.